Cartão Postal Gastei ao seguir Atravessar o mundo Com você dentro de mim Levar na mala o bilhete da paz Como um carteiro calado Cartão Postal Carta viva a boa nova do amor Vida real te coloco como um selo em mim Pra outro ler Letra grande, escancarada, janela Sob os meus pés As sandálias que gastei ao seguir Atravessar o mundo Com você dentro de mim Levar na mala o bilhete da paz Como um carteiro calado E quem tem o dom de superter o mal Com a verdade E sabe tão bem que não Pode confiar na própria vontade Pois a paz que eu carrego é uma carta Que não fala nada Nada De mim Força que eu carrego é uma carta Faster ou seja Com a verdade E quem tem o amor E quem tem o amor E quem tem o amor Ou you Ou you Ou you Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Quem tem o dom de superter o mal Com a verdade Sabe tão bem que não Pode confiar na própria vontade Pois a paz que eu carrego É uma carta que não fala nada Nada, nada de mim Música 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 Música